Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Eu vou sofrer sem teu amor Eu vou sofrer sem teu amor Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Enfeiçou meu coração e de repente me deixou Eu vou sofrer sem teu amor Eu vou sofrer sem teu amor Você tem tudo o que eu gosto É totalmente prazer Eu fico mole pra você Eu vou sofrer sem teu amor Eu vou sofrer sem teu amor O peito de dança caipira em uma chua dela na roça apresenta o passado presente. A história de um jovem apaixonado pela dança de quadril e que com a força de sua imaginação presencia juntamente com o amigo do passado já instante. Em sua fazenda ele guarda com muito orgulho várias gravuras nas quais estão representada a dança de quadrilha nos grandes salões. E o fascínio que elas exercem sobre ele é tão grande que às vezes ele se sente como se fosse parte da própria festa. A CIDADE NO BRASIL 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 marcando maluco, que nada, você sabia que a quadrilha, uma dança de origem francesa, surgia em Paris no século XVIII, e que era a dança preferida na alta sociedade, e aqui também tem financiado os pais das portas da Europa. É, ou poderia esquecer, se a cada vez que nos encontramos, você me conta a mesma história. É, seria realmente maravilhoso se a gente pudesse voltar no tempo, mostrar tudo bem do comecinho. E não disse, você tá ficando maluco, que isso, vem, vamos dançar. O baile lá na roça foi até o sol ar, a casa estava cheia, mas se podia andar, estava tão gostoso, aquele reboliço, mas é que o seu mulherou, só tocava esse. Vamos lá, pessoal, os aposos da discoteca da roça! Ei, veja, o que está acontecendo? Não sei, mas eu acho que estou ficando maluco também. Aqui também. O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei, mas eu acho que estou ficando maluco, eu sei, porque estou ficando maluco, não sei, mas eu sabia em ότι é comigo. Então é melhor eu azer com ar, mas eu acho que estou ficando maluco. Amém. Amém. Mas é incrível. Só está faltando mesmo as grandes personalidades da época. Mas não seja por isso. Veja. Olha. É uma florista. Cadê os aplausos da discoteca da Roça? Aplausos Aplausos Agora, é uma princesa? Chorou, chorou do caralho controlador Não se desespera tanto dentro da minha boca Aplausos 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 Xô, xô, nunca mais olhão, o beijo põe na boca e ele com o meu coração. Veja, a rainha, acompanha a sua filha. O beijo põe na boca e ele com o meu coração. Xô, 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 o beijo põe na boca e ele com o meu coração. O beijo põe na boca e ele com o meu coração. Xô, xô, nunca mais olhão, o beijo põe na boca e ele com o meu coração. Xô, xô, nunca mais olhão, o beijo põe na boca e ele com o meu coração. Xô, 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 nunca mais olhão, o beijo põe na boca e ele com o meu coração. Xô, 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 nunca mais olhão, o beijo põe na boca e ele com o meu coração. Xô, 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 nunca mais olhão, o beijo põe na boca e ele com o meu coração. Xô, xô, nunca mais olhão, o beijo põe na boca e ele com o meu coração. Xô, xô, nunca mais olhão, o beijo põe na boca e ele com o meu coração. Xô, xô, nunca mais olhão, o beijo põe na boca e ele com o meu coração. Xô, xô, nunca mais olhão, o beijo põe na boca e ele com o meu coração. Ei, morena, morena boa de dançar um short Ei, morena, vem empinar o que aprendeu no norte Morena linda, dos cabelos prateados Tô doidinho pra conquistar teu coração Ei, morena, morena, dos cabelos prateados Vem pra cá, quero te dar meu coração Há muito tempo quero ser seu namorado Oh, bonitinho, pra conquistar teu coração Morena linda, dos cabelos prateados Vem pra cá, quero te dar meu coração Há muito tempo quero ser seu namorado Oh, bonitinho, pra conquistar teu coração Me dá um beijo, beba-dinho de prazer Reclamado, eu te canto uma canção É pra sentir o teu coração, meu Me dá um beijo, me tira da solidão É pra sentir o teu coração, meu Me dá um beijo, me tira da solidão Oh, bonitinho, pra me tirar 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 da solidão Calma! Ei, até você está fazendo parte dessa festa Não se preocupe, após o casamento Você saberá o que fazer Uma saudade de Deus Na noite é seu fim Deixe-nos desistir Já vou te ver Na roda Vou levar Olha a lua avança Me leva, amor A lua descansa Meu mar Amor É uma festa de paz Me leva Pra festa de Deus Por onde, oh, quero ser teu pai Na riqueza, guerra Por onde, oh, quero ser teu pai Nesta terra e terra Meu bem Amor E jamais ter vida Meu mar Me leva Por onde, oh, quero ser teu pai Você te mora Cantar num grande Cantar num grande Cantar num grande Eu sempre Cantar num grande Eu sempre Cantar num grande Pra festa de Deus Amor Amor Inveja-se Amor, me leva a Deus Amor, me leva a Deus Por onde for, quero ser o teu par Amor, me leva a Deus 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 Música Você não me esqueceu, nem eu, nem eu, nem eu Você não me esqueceu, nem eu, nem eu, nem eu Música Eu quero passar o final de semana consigo Eu quero passar o final de semana consigo Música 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 Boa salva e palmas, pessoal! É a despedida da discoteca na roça. Daqui a pouco, veremos plecota. E logo após a plecota, tá o grande do rei a língua. Na vontade de sorrir. Na vontade de chorar. Na vontade de sorrir. Na vontade de sorrir. Parem do rei do mal. Tomar de um ano de amor. Na vontade de sorrir. 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 Da vontade de sorrir. E a vontade de sorrir. Experimente do meu beijo, pra você sentir saudade Experimente do meu beijo, pra você sentir saudade Coração está pedindo, tá no cio, tá querendo, tá morrendo de vontade Coração está pedindo, tá no cio, tá querendo, tá morrendo de vontade Experimente do meu beijo, pra você sentir saudade Experimente do meu beijo, pra você sentir saudade Coração está pedindo, tá no cio, tá querendo, tá morrendo de vontade Coração está pedindo, tá no cio, tá querendo, tá morrendo de vontade Coração está pedindo, tá querendo, tá tocando, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo, tá querendo sim Música 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 De cronometragem da discoteca na roça, dez minutos de cronometragem. Música 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 Atacar de novo, atacar de novo! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?